O que pretendo fazer neste vídeo é provar rapidamente que se tivermos um número racional e o multiplicarmos por um número irracional, por um número irracional, vamos obter um número irracional, um número irracional. Isto funciona para números racionais que não sejam zero. E convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem provar isto por vocês próprios. E vou dar-vos uma dica. Podem prová-lo através da redução ao absurdo. Assumam que um número racional vezes um número irracional vos dá um número racional e depois vejam, manipulando o resultado, se conseguem estabelecer que este número irracional tem de ser de alguma forma racional. Não pode, afinal, ser irracional. Vou assumir que pensaram nisto. Então, vamos pensar nisto um pouco. Disse que o vamos fazer através da redução ao absurdo. Então, vamos assumir que um número racional, um racional vezes um irracional, vezes um irracional, nos dá um número racional. Dá-nos um número racional. Então, vamos supor que isto, para representar este número racional, vamos representá-lo como a razão de dois números inteiros, a sobre b. E depois, este número irracional, vou apenas chamá-lo de x. Então, estamos a dizer que a sobre b, vezes x, nos pode dar um número racional. Vamos dizer que isto é igual a m sobre n. Vamos colocar isto igual a m sobre n. Portanto, estou a assumir que um número racional, um número racional que pode ser expresso como a razão de dois números inteiros, vezes um número irracional, pode dar-nos outro número racional. Então, vamos ver se conseguimos arranjar aqui alguma contradição. Vamos resolver em ordem ao número irracional. A melhor forma de resolver isto é multiplicar ambos os lados pelo inverso deste número aqui. Então, isto vamos multiplicar por b sobre a, vezes b sobre a. E ficamos com o quê? Obtemos que o nosso número irracional x, o nosso número irracional x, é igual a m vezes b. Ou poderíamos escrever isto apenas como mb. mb sobre n a. Sobre n a. E porquê que isto é interessante? Bem, m é um número inteiro. b é um número inteiro. Então, todo este numerador é um número inteiro. E depois, todo o denominador é um número inteiro. Então, aqui tem uma razão de dois números inteiros. Portanto, acabei de expressar o que assumimos como sendo um número irracional. Acabei de o expressar como a razão de dois números inteiros. Por isso, agora temos que x, x tem de ser racional. E é esta a contradição, o nosso absurdo, porque assumimos que x é irracional. E então, uma vez que esta suposição conduza a esta contradição, conduza a esta contradição aqui, esta suposição tem de ser falsa. Tem de ser que um número racional vezes um número irracional é um número irracional. Racional vezes irracional é irracional.